Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui novamente no CSGO.net Para abrirmos muitas caixinhas de skins de CSGO E manos, se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, já abaixa a tela, se inscreve, deixa o likezão aí no vídeo E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Lembrando, se você tiver o sininho ativo, confira se o seu sininho está para notificar todos os vídeos Se não estiver, você coloca pra ativar todos os vídeos a notificação Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Tô aqui no CSGO.net E lembra que no último vídeo que eu postei aqui no canal, eu fiquei com esses itens aqui no meu inventário Então, essa luva aqui eu vou vender Essa caqui eu vou vender também Essa caqui eu também vou vender E essa faca aqui, eu vou solicitar Ah, não tem Eu acho que essa faca vai ser bem difícil de ter mesmo Vou vender também, dane-se Vou vender 1.300 dólares temos de saldo hoje E hoje nós vamos completar essas missões aqui Essas operações A gente já concluiu mais ou menos uma delas Que é vender 20 skins Cadê aqui? Onde que a gente tá? A gente tá aqui, ó Reward O que a gente tem que falar? Eu não tô entendendo mais nada Eu não entendi o que ele falou Tá mandando eu concluir Cadê? Um, aqui, dois Vender 20 itens Essa é a missão E eu ganho Eu ganho um bônus points Quando eu terminar essa Ok, isso aqui vai ser fácil de concluir Se liga Ó, 10 Daí a gente abre mais 10 depois Easy, easy peasy Vamos achar o volume do meu headset Aqui que tá muito alto Opa, esse pack deu muito bom, mano É, mais ou menos E vamos mais 10 no modo rápido Change É, mais ou menos também Concluí essa missão E vamos ver o que a gente tem de mais aqui Boa, agora tamo na 3 Qual que é? Abrir 3 caixas personalizadas A gente vai abrir Mas manos, antes Se você tiver interesse De abrir caixas Aqui no CSGO O link tá na descrição Você entra Faz seu cadastro E clica no verdinho aqui E deposita Utilizando o cupom promocional Saulo45 Esse cupom vai te dar 25% de bônus no depósito Ou seja, se você depositar 10 dólares Você ganha 2 dólares e 50 de graças Além disso, utilizando o meu cupom aqui na hora do depósito Você participa do sorteio mensal Que esse mês é simplesmente Essa carambite Essa carambite lori De aproximadamente 1.900 reais Eu vou sortear essa faca no dia 1º de dezembro Então vocês tem o mês de novembro inteiro Pra utilizar o máximo de cupons possível Quanto mais cupom você usar Maior é sua chance de ganhar Aí se você clicar aqui em recarga de saldo Você pode depositar por cartão de crédito Skin, Bitcoin E pra depositar via boleto Você clica aqui em via G2AP Clica no boleto Tá aqui o cupom Coloca o cupom também E o montante em dólar ou euro Depende do seu saldo aqui Se você for depositar tipo Mil dólares aqui no site Divide em vários cupons E utiliza de cima pra baixo Saldo 50, saldo 49, saldo 48 Aí quando você utilizar o cupom Você vai aparecer isso aqui O código promocional já foi usado Você bate uma print de tela Cheia mostrando seu nome Mostrando o ID E que o código promocional já foi usado E manda no formulário Que tá na descrição Ah, salão Eu preenchi o formulário do mês passado Eu tenho que preencher de novo esse mês? Sim, pra você participar do sorteio desse mês Você tem que preencher de novo Então vamos lá, rapaziada 1.277 dólares Eu tenho que abrir a caixa personalizada Quais são as caixas personalizadas? Vou abrir 3 magics Aí, já abri 3 caixas personalizadas Deu bom Concluí o objetivo da missão ali E vamos ver o que vai vir Veio uma álgia que rabar a sept 120 dólares? What the fuck? Essa álgia não é cara pra bu Ah, veio Battle Scarred Ela, Battle Scarred é bem feinha Não vou pegá-la pra mim não 258 Quanto que eu paguei? É, deu bom, deu bom Lucro, lucro, lucro Nice Agora, próximo objetivo Abrir 6 caixas Dá novidades e caixas em alta Fechou Tem que abrir 6 Tranquilinho 5 Pá Ai, que margem ver uma luzinha Ou uma carambite Seria insano Hum Veio duas dragões 55 57 Eu gastei 59 Deu bom, deu bom Concluímos mais uma missão Ó, você tá vendo que a gente tá ganhando bônus points pra caramba É absurdo isso, né mano Ó, ganhei aqui ainda mais um Aqui, muito louco, mano Ah, tá mandando eu fazer o cards lá Rasfar os cards durante É, com dois progressos Tá Perfeito Vamos abrir 5 Pá Show 1, 2, 3, 4 Pá Perdi 1, 2, 3, 4 Perdi Eu acho que eu fiz errado, mano É, eu tenho quase certeza que eu fiz errado Porque não tá concluindo a missão Vender tudo por 29 dólares Ó, deu bom aqui É, tá bom Concluí o objetivo Safe do safe Climb and remind Boa Agora aqui, tem como eu ganhar dois Se eu fizer um contrato com itens de maior de 10 dólares Acho que se eu fizer isso aqui, ó Já deu o safe Pá, 117 dólares No contrato Uou Meu amigo Que carambite louca 117 dólares Conseguimos uma carambite de 381 E ela é muito linda Vou pegar ela pra mim Nossa, eu não esperava Eu não esperava de verdade Tá maluco Vou até fazer mais um contrato Não quero nem ver Isso deu meio ruim agora a caixa, na real 76 dólares Vamos ver o que vai vir É, elas por elas praticamente Mano, depois eu termino essas operações Deixa eu abrir aqui umas caixas Que eu tô interessado mesmo Tipo a caixinha de luva Vou abrir três vezes a caixa de luva Como quem não quer nada Deixa eu ver Chegou mensagem no WhatsApp Deixa eu ver o que tu falou Nada demais Ai, deu bom Deu bom Essa Cobalt School é bonitinha Uh, 450 dólares ela 667 É, foi mais ou menos Foi mais ou menos Vamos abrir aqui Peraí que tá chegando mensagem pra caramba Deixa eu só eu dar uma olhida aqui, galera Hum, interessante Não deu ruim demais 180 Deixa eu colocar elas no contrato É, mais ou menos Bem mais ou menos Aí, rapaziada Acabou de chegar uma nova notificação de troca E está aqui Mano, a carambite veio StatTrek pouco usada Aqui no site tá falando que ela vale 381 dólares Porém, ela vale de verdade quase 600 dólares Meu amigo Aceitei aqui 2.300 reais E o site, entre aspas, cobrou da gente Apenas 381 Tá aqui, ó 2.400 reais Faquinha linda demais Deixa eu ver o float dela 0.09 Pra uma factory Pra uma minimal year Até que tá legalzinho Não tá top Mas tá legalzinho Vamos lá Tamo com 582 dólares ainda Vamos abrir 3 caixinhas de faca Como quem não quer nada Eu tava querendo, mano Pra minha coleção de skins Sabe qual faca? Vou mostrar pra vocês Cadê? Deixa eu achar aqui Tava querendo essa talomba Marble Fade Uh, veio uma faquinha interessantíssima, mano Uma estileto Tiger Tooth Interessante ela Vamos abrir mais uma caixinha aqui De faca Aí, passou Interessante essa Flip Marble Fade É legal ela 288 dólares Dá pra gente abrir mais aqui Vamos lá Mais uma caixinha de faca Essa faca eu vou pegar aquela Aquela estileto Tiger Tooth, mano Pra fazer uma graça É legal ela Vamos lá 98 dólares Dá pra gente abrir Uma Medic De modo rápido Uou Veio uma Poseidon De 365 dólares Meu amigo Ela custava 100 dólares 150 Agora ela tá 311 A Field Tested Que absurdo Tá muito cara a Poseidon Não vou pegar ela não Mas eu vou tacar ali no contrato E vamos tacar ali tudo no contrato Menos a Tiger Tooth Que eu quero bastante ela 555 dólares no contrato E... Deu ruim Deu ruim 500 dólares Veio uma faca de 200 Apenas vou vender E vou retirar aqui pra nós Essa estileto Tiger Tooth 313 dólares Dá pra gente abrir Uma caixinha Dá pra gente abrir Duas caixinhas de faca Vai, as duas facas Que vierem agora Ou eu guardo no meu inventário Aqui o csgo.net Ou eu tiro uma delas Se for legal, né? Ai, veio duas Ou a gente faz um contrato Aqui Pronto Meu Deus Mano, veio uma Asimov De 280 dólares Eu tenho certeza que essa Asimov É StatTrek, mano Provavelmente vai vir É StatTrek Field Tested E vale 334 dólares Eu vou tacar ali no contrato Seja que Deus quiser Vou guardar essa flipzinha aqui Deixa ela quietinha E vamos esperar Essa estileto Tiger Tooth Chegar aqui no nosso inventário Chegou Uma nova notificação de troca Está aqui É Veio StatTrek também 375 dólares Caramba, as duas facas Que a gente pegou hoje Veio StatTrek Vamos aceitar aqui Essa beleza 1500 reais Aceitar a troca E vamos dar uma olhadinha Nelas lá dentro do jogo Primeiro deixa eu só Ver o float dela aqui Get float 0.02 Está muito bom Para uma Factory New Dois novos itens No inventário E aqui está Primeiro A Mano Ficou insano Olha que da hora O StatTrek Na preto laminado E a Tiger Tooth Sensacional também, mano Irado Demais E rapaziada Para vocês que gostam De skins A Niche Store Entrou em Black November Então todas as skins Estão com preço De Black Friday Durante o mês inteiro Então dá uma passada lá NicheStore.com E utilize o cupom Saulo na hora De finalizar a compra Que você não vai se arrepender Mano, tem muito skin Insana a venda No site da Niche Store Todos os dias Aparecem novidades E todos os dias Tem ofertas exclusivas Niche Store.com A melhor loja de skins Do Brasil Deixa eu fazer um kitzinho aqui A preto laminado Deixa eu ver com que luva Que ela vai combinar Ela está do lado CT Ah, luva Eu acho que a Omega Vai combinar com as duas Na verdade É, vou usar a Omega Com as duas E vamos dar uma olhadinha Nelas Aqui dentro Primeiramente Olha só Essa carambite Preto laminado Quando eu matar alguém Com ela Vai aparecer na lâmina Aqui riscado A quantidade de kills Como eu não matei ninguém Ainda Não está aparecendo Agora eu vou mostrar Para vocês A lá do lado TR Simbora E aqui está A minha Estileto Tiger Tooth Mesma coisa Da carambite Quando eu matar Alguém com ela Vai aparecer na lâmina A quantidade de kills E mano Combinou Demais Com essa minha Luvinha Mano Eu vou deixar um Icard Aqui ó Aqui ó Bem aqui Com uma votação Qual você preferiu A carambite Preto laminado Ou a estileto Tiger Tooth Com essa luvinha Deixa aqui Na votação E deixa nos comentários Também Qual faca Que está faltando Na minha coleção Vou mostrar para vocês A minha coleção Essa daqui É a minha coleção De facas e luvas Deixa aí nos comentários Qual faca Que está faltando Nessa coleção Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um grande beijo Do salão Para todos vocês E Ui Tamo junto Mês